Eu sei que você tá aí, Peçinha, pera Eita, Peçinha! Eu acho que não deu muito certo o seu plano E eu te acertei, tá? Fala aí, Glorinha, GigaBurz Aqui no Roblox, Murder Mystery 2 E, gente, quem não for inscrito no canal Se inscreva e deixa o like E, gente, bora pra próxima partida Tenta ganhar E, gente, a partida já começa a que eu sou uma inocente, gente E eu dei um pulo muito alto É Ok, gente, ok Ok, né, Gosminha, ok, né, Peçinha Você é uma Peçinha, muito Peçinha Tudo nosso Pera 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 aí Pera, GigaBurz Precisamos ter muita calma nessa hora Uh, eu consegui acertar sim Boa, gente, uhul Ae, bom Bora pra próxima partida Uhul E, gente, a partida já Que pensou que eu sou uma inocente Eu tinha visto uma pessoinha ali Acho que foi só impressão Tô ficando doida até demais E essa pessoinha tá querendo me seguir Então a gente vem assim, ó Sai correndo que nem doidos, né? Porque a pessoinha vai Pode me mandar pra vala Muito Não me mata do coração Ok, gente, parei, parei É só eu falar parei Que do nada Alguém vai pra vala Mas tudo bem, né, Gosminha Por enquanto Contanto que a gente não vai pra vala Tá, beleza Tá, tá de burra na goa Olha a lagoa ali, ó Ai, Deus Que eu tô tirando as coisas aqui Tô ficando muito doida Ok, ok Vamos observar Ah Então é você Vixe Pera Eu vou tentar pegar essa Calma Eu acho que a pessoa tá aqui dentro, né, gente Eu acho que a pessoa tá ali dentro Ui, pessoinha, me desculpa Eu te vindei, pessoinha Me desculpa, pessoinha Tadinha até a pessoinha, gente Mas ok Bom, bora pra próxima partida Essa pessoinha aqui tá muito doida Quer dizer, é Gente, eu vou tirar já Com essa que eu sou mais inocente, gente Inocentinha, fofinha, né, Gosminha Estamos de burra na goa Até alguém nos mandar pra vala, né, pessoinha A pessoinha olhou pra essa porta aqui E não tem nada na porta Mas tudo bem, gente Beleza Pessoinha, para de me seguir, pessoinha Você é uma pessoinha xerife, pessoinha Né, pessoinha Ok, gente Parei, parei, parei Negócio minha, gente Parou bem parado Ou para Ou a gente tinha parado Então, gente Continuando o jogo, né Ok, ok Como é que é a pessoinha? Será que é essa pessoinha ali, gente? Vamos ver Hum E ainda não aconteceu nada Quer dizer Aconteceu, aconteceu Não que eu Mas eu escutei Não que eu ouvi Mas tudo bem, né, pessoinha Pessoinha, acho que Gente 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 Ai, é que ela Essa pessoinha aqui Tá meio suspeita, né Né, gente Peraí Tá vindo? Tá O bicho tá vindo O bicho tá vindo Corre que o bicho tá vindo Aqui, ó Gente, a pessoinha foi pra vala Agora quem é? Agora Ó, a pessoinha tá vindo Ai, que susto Xerife Não é pra você atirar assim do nada Assim você me mata de susto Eu acho, né Né, gente Ok, parei, parei Não é pra atirar em mim, não Gente, não é pra atirar em mim, não Xerife, ó Ó Se você atirar em mim Você vai ir pra vala Porque eu Sou inocente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Não é pra atirar em mim, não, xerife Para de atirar em mim Beleza Beleza Se a xerife tá meio doida Tá meio doida Mas tá bom Agora eu vou vir Dar a volta Porque Eu tô com medo De eu ir pra vala, gente De tanta pessoa Que tá querendo me mandar pra vala Olha, ó A xerife foi ir pra vala, gente Porque ela atirou errado Entendeu? Ó Agora É essa pessoa aqui Que tá Que tá com a arma Sabia Sabia que era essa pessoa aí, gente Tava suspeita, hein Tava Você estava muito suspeita Vixe O bicho tá vindo A menina tá vindo A menininha Tá vindo Calma Calma Ok Peguei Peguei a arma, gente Né, pessoa Pessoinha 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 Fica parada Fica parada Pessoinha Fica parada Pra mim poder te acertar E eu acertei Mas beleza, gente Jogo doido Acertei Uhul Aê, gente Consegui acertar Minaninha Você foi bem Bom Tudo bem, né Pessoinha Acho que essa pessoa aí não tá bem Mas ok, gente Bom Bora pra próxima partida Gente, a partida já começou Que eu sou uma xerife Xerifinha Negócio minha E eu ver uma menininha ali A gente sai correndo Porque a gente não sabe Se ela é assassina ou não Entendeu, gente Entendeu E, gente É Eu acho que isso daqui É uma minha dica Você ficar aqui Escondido em um lugar Que algumas pessoas Não te veem Mas outras vão te ver E quem é Ah, pera P Ui, eu tirei errado, gente Eu tirei errado Vou dar a volta assim Ó, gente Tão vendo minha bota Minha volta, gente Ó Pera Já sei Pessoinha Pessoinha Eu sei que é você Pessoinha Eu sei que é você Pessoinha Pessoinha Eu sabia que era você Pessoinha Mas tudo bem, né Beleza Bom Agora a preparação Pra te dar Negócio minha Careca E, gente A partida já Começou que eu sou uma Inocente Inocentinha Negócio minha Beleza Estamos de boa na boa Por enquanto Vou abrir esse copo Já Sair correndo Que nem doida Porque a pessoa Pode ser assassino Né Né, gente A gente sai correndo Daí a gente Vem por aqui Beleza E a pessoa Já tá vindo A gente vem por aqui A gente vai e vem Entendeu Entendeu, povo Entendeu A pessoa Tá meio suspeita Mas a gente Vem por aqui Vem por aqui Dá a volta Faz toda essa volta Pra chegar aqui de novo É Quem é Gente Será se é Aquela pessoa Ah, beleza Essa pessoa aqui É o xerife E agora Quem é o assassino Gente E agora Ui Que susto Bireira Ó Eu não sou Eu não sou Gente Eu não sou Dá pra pessoa Pessoinha saber Que não sou Eu Então, gente Eu acho Que essa pessoa Ele fez a limpa Pessoinha Você não vai Não Pessoinha Sai aqui Ui Pessoinha Por favor Eu ainda tenho A mais longa vida Ok Né Beleza Vou vir por aqui Pera, gente Calma Muita calma Nessa hora Não Gente Olha lá Agora Eu vou Vou Botar aqui Pessoinha Tá de olho Parabéns Pessoinha Gente Gente Do céu Pessoinha Tá bem ali A pessoa Tá bem ali Eu tô bem aqui Ixi A pessoa Tá rindo ali Tá rindo Pra parede Pra mim A pessoa Tá rindo Pra parede Pra mim Gente Vocês viram Vocês viram A pessoa rindo Pra parede Eu sei que você Tá aí Pessoinha Então Pessoinha Eu acho que não Deu muito certo O seu plano E eu te acertei Daqui Pessoinha Pois é Pois é Né Mas ok Gente Bom Agora pra Próxima Partida E Pessoinha Você foi Muito bem Ou não A pessoa Ficou rindo Da cara De uma Pessoinha Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueçam De se inscrever No canal E tirar Se like E gente Até o próximo vídeo Tchau E se quiser Pode comentar Tchau 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 Tchau